Olá turma, sou a professora Maílda, vamos estar trabalhando a disciplina Redação Oficial Aqui no curso técnico em serviços de condomínio, uma disciplina de grande importância para vocês Já que vocês terão esse dever na ação como profissional de estar redigindo textos, tanto textos escritos como a sua oralidade Para a nossa aula de hoje, eu gostaria que vocês pudessem conhecer um pouco do processo comunicativo Pode ser que alguns alunos estejam esperando que na nossa primeira aula a gente já pudéssemos começar com a produção das redações oficiais Engano, engano nosso, porque antes de tudo nós temos que revisar um pouquinho sobre o processo comunicativo Falar um pouco sobre a leitura, sobre a análise textual e a produção textual Depois, temos que dar um esclarecimento, uma revisão sobre as normas gramaticais Que é uma das qualidades na produção de um texto Vou apresentar para vocês o processo comunicativo Começando pela comunicação e linguagem Vamos refletir sobre esses dois itens Já que quando estamos redigindo uma comunicação, um texto, nós estamos aí com uma prioridade maior Que é nos comunicarmos, que é o nosso papel como indivíduo dentro da sociedade E uma comunicação bem feita, bem elaborada, clara, concisa, coesa, coerente Facilitará para você no desenvolvimento da sua função Comunicação, comunicação, o que é a comunicação hoje? É o ato de transmitir uma informação e quando eu estou transmitindo uma informação Eu estou trabalhando com interlocutores Eu estou sendo um emissor e eu terei um receptor E lembrem sempre, a comunicação só terá o êxito maior quando essa comunicação tiver entendimento E para que tenha entendimento na comunicação, principalmente quando a utilizamos na linguagem escrita É preciso conhecer todos esses aspectos que falei anteriormente para vocês Que vamos estar destrichando aqui na nossa aula O que é a linguagem? A comunicação é o ato de transmitir uma mensagem O que é a linguagem? A linguagem é o processo que eu utilizo para transmitir essa mensagem É a técnica que eu vou utilizar para transmitir essa mensagem Eu posso transmitir uma mensagem utilizando de uma linguagem verbal Como utilizando de uma linguagem escrita Para nossos objetivos, da nossa disciplina redação oficial Nós vamos estar fazendo, nos atualizando nessas normativas Nessas regras para que eu possa redigir um bom texto Obedecendo todos os requisitos necessários Então, comunicação é o ato de transmitir mensagem Linguagem é o processo comunicativo É a técnica que eu vou utilizar para que essa minha comunicação seja efetuada Coloquei no nosso terceiro slide os elementos essenciais para o ato comunicacional Para o objetivo desejado nosso, nós temos que ter três elementos essenciais É o emissor, o receptor e a mensagem Ou seja, o locutor, que é o emissor O locutário, que é o receptor E a mensagem, que é o teor do meu texto Da comunicação que eu desejo ter com os meus indivíduos da minha empresa Ou os indivíduos externos da minha empresa Tipos de linguagem Falamos anteriormente que a linguagem é o processo Para que tenha em prática esse ato comunicacional Nós temos dois tipos de linguagem Linguagem verbal e a linguagem não verbal A linguagem verbal, ela tem como objeto maior dela a palavra Tanto a palavra escrita quanto a palavra falada E a linguagem não verbal, nós temos Tudo que não for de palavra, se utilizando na mensagem Eu me utilizo dessa, eu chamo de linguagem não verbal Que são os gestos, as mímicas, as expressões faciais A postura corporal Todos os outros requisitos que nós temos para auxiliar na nossa comunicação Qual é o nosso trabalho aqui? É redigir textos Então se é redigir textos Nós vamos estar trabalhando com a palavra escrita Mas também nós não vamos trabalhar no nosso ambiente No nosso ambiente de trabalho Nós não vamos precisar somente da nossa escrita Nós vamos precisar também da nossa oralidade Então nós vamos estar sempre fazendo um paralelo Entre a linguagem escrita e a linguagem oral Então linguagem verbal, objeto maior de trabalho, a palavra Linguagem não verbal, todos os outros requisitos que temos para utilizar Para termos um processo de comunicação devidamente coerente com a mensagem que eu quero transmitir Coloquei logo depois aqui as diferenças entre fala e a escrita Ou seja, a diferença que eu tenho quando eu utilizo a palavra na minha oralidade Quando eu utilizo a palavra na escrita A fala, eu fui colocando os paralelos Quando vocês estiverem estudando, vão fazendo sempre esses paralelos A fala é espontânea, a escrita já é mais planejada A fala é evanescente, ou seja, ela dissipa, ela é fugaz Ela sai, ela se perde e a escrita não, a escrita é duradoura Por isso ela deve ser bem mais planejada Na fala eu tenho um grande apoio contextual Porque eu estou com o meu interlocutor ali diante de mim E na escrita eu tenho a ausência desse apoio contextual Então eu não posso deixar nenhuma brecha para uma interpretação Indevida ou interpretação que não seja a que eu pretendi com aquela comunicação Na fala eu tenho o meu interlocutor face a face Na escrita o meu interlocutor está distante Na fala eu posso ter repetições, eu posso ter redundâncias Eu posso ter truncamento, eu posso ter desvios Já na escrita todos esses itens aí já não podem existir Porque a escrita eu tenho o predomínio da norma padrão, da norma culta Então eu não posso estar utilizando repetições, redundâncias E eu tenho que ter um controle da sintaxe Que é as funções das palavras que eu emprego nas frases Na fala eu tenho o predomínio de orações coordenadas E já na escrita eu tenho o predomínio de orações subordinadas Porque as orações coordenadas na fala Porque nós sabemos que as orações coordenadas elas são independentes Então eu falo, eu não vou encadeando as ideias Já na escrita eu preciso ter o uso das orações subordinadas Porque as orações subordinadas já a própria palavra já nos diz Uma se subordina a outra, uma precisa da outra Uma tem dependência sobre a outra Então dê uma olhadinha bastante com o criterioso nessas diferenças E diferença entre língua e fala Vocês estão percebendo que nós estamos trabalhando aqui alguns tópicos Alguns vocábulos que precisam de entendimento Para que a gente possa começar nosso trabalho de produção textual Diferença entre língua e fala A língua é um instrumento de comunicação gráfico ou sonoro E pertence a um grupo social Exemplo, aqui no Brasil, qual é a língua predominante? A língua portuguesa Nós temos a língua francesa, a língua espanhola, a língua inglesa Essa língua, ela não pode ser modificada individualmente Essa língua, ela só pode ser modificada em grupos Já a fala, não A fala é a utilização dessa língua na minha maneira própria de utilizá-la É a maneira particular de cada componente da sociedade empregar a língua Percebemos que a língua portuguesa tem variantes Variantes linguístas que há algum tempo era considerado errado Hoje é considerado como variante linguística Essa variante, essa maneira diferente de falar Ela tem fatores externos que afetam Que é o fator geográfico, fator social Fator profissional, situacional Ou seja, até mesmo aqui no próprio estado No próprio estado do Piauí Nós temos algumas cidades que têm suas variantes próprias Mesmo falando a mesma língua que a língua portuguesa Há uma variante em relação aos profissionais Cada profissional dentro da sua área Tem suas variantes profissionais Eu acho que deu para entender a diferença entre língua e fala Língua, ela não pode ser modificada individualmente A língua falada por nós aqui no Brasil é a língua portuguesa E a fala não, a fala é uma maneira particular De cada um expressar a sua língua E vem afetada por alguns fatores Que nós chamamos de variantes linguísticas Alguns fatores sociais, culturais, profissionais Características da língua coloquial e culta A língua coloquial e a língua culta Que muitos chamam de língua formal e língua informal A língua coloquial é a informal Informalidade, o próprio nome já disse A gente utiliza de forma mais livre E a língua culta e a língua formal Essa é baseada na variante padrão Na norma culta, nas normas gramaticais Colocamos aqui algumas características Para que vocês possam diferenciar A língua coloquial da língua culta Língua coloquial, variante espontânea Utilizada em relações informais Sem preocupações com as regras gramaticais Posso utilizar o pra, o pá, tá rolando Algumas gírias aí que alguns grupos sociais se utilizam Usa de formas reduzidas É permitido na linguagem coloquial Já na língua culta Que é essa que nós vamos estar utilizando Dentro dos nossos documentos técnicos Das nossas redações É usada em situações formais Em documentos oficiais Tem uma maior preocupação Com a pronúncia das palavras O uso da norma culta A ausência do uso de gírias E variante prestigiada Então, nada melhor do que Conhecermos a nossa língua E aplicarmos a nossa língua De forma correta Tanto na nossa linguagem oral Quanto na nossa linguagem escrita Não esqueçam em nenhum momento Que as empresas hoje Elas estão à procura de indivíduos De profissionais Que possam fazer a diferença Que tenham habilidades e competências Dentro da leitura e da escrita Que possa em qualquer momento Ser capaz de fazer um discurso De forma clara Como também redigir textos De forma clara Coesa Porque o nosso receptor Ele não tem um tempo Nossa vida é muito corrida Então ele não tem um tempo De tentar interpretar O que você como indivíduo Da empresa quis passar Você pode muito bem fazer Com que sua empresa Gane um bom contrato Como também você pode fazer Com que sua empresa Perca um bom contrato Na redação de um texto mal elaborado Finalizando aqui Eu coloquei dois itens Para que vocês possam Quando estiverem assistindo As nossas aulas Vocês possam exercitar Coloquei um texto Bastante conhecido De Fernando Pessoa Amar português Amar salgado Quanto do teu sal São lágrimas de Portugal Por te cruzarmos Quantas mães choraram Quantos filhos em vão rezaram Quantas noivas ficaram por casar Para que fosses nosso ao mar Valeu a pena Tudo vale a pena Se a alma não é pequena Quem quer passar além do bojador Tem que passar além da dor Deus ao mar O perigo e o abismo deu Mas nele é que espelhou o céu Então nós temos um poema aí De Fernando Pessoa E dentro desse poema Eu tentei fazer com que vocês Retirassem esses elementos Do ato comunicacional Emissor, receptor, mensagem, código, canal E o contexto Lembre do nosso terceiro slide Que tem um gráfico com esses elementos Do processo comunicativo Emissor, ele emite Receptor, ele recebe A mensagem é o conteúdo passado O código é a maneira que eu vou utilizar Para que essa mensagem seja transmitida O canal é como essa mensagem irá chegar Até o meu receptor E o contexto é o referente São as referências que eu tenho Para que aquela mensagem possa ser entendida devidamente Então se a gente fizer aqui bem rapidinho O emissor aqui Do poema de Fernando Pessoa Se você refletir sobre o emissor Lembre que quando eu tenho um poema O emissor é sempre o eu lírico Ou então o eu poético Nesse caso aqui Nós temos o emissor o eu lírico Lembrem que emissor Lembrem que eu lírico Desculpa, lembre que eu lírico É diferente do autor do texto O eu lírico é a pessoa Que ele se transpõe aí Na produção textual Então nós temos o emissor Que será o eu lírico Quando eu trabalho com o poema Eu lírico e eu poético Nós temos o receptor aí Que é o mar português Olha que ele começa com esse vocativo O mar salgado Já nos passa para quem essa mensagem Está sendo direcionada Quem é a mensagem aí Professora Mayudá A mensagem é todo o texto Todo o poema Mar português é a mensagem Qual o código que foi utilizado aí Para que essa mensagem fosse transmitida A língua portuguesa Qual o canal que eu utilizei Para que esse texto chegasse para você Para que você visualizasse A língua escrita E o contexto Por isso que é muito importante Ter o conhecimento do contexto Para que eu entendesse esse poema Eu teria que saber Que aí ele estava fazendo Uma adoração a esse mar Onde os portugueses desbravaram aí Na conquista né Da independência de Portugal Então com calma vão parando Quando estiverem estudando esses slides E vão refletindo sobre cada um desses elementos Do processo comunicacional E a última questãozinha Que eu coloquei aqui para vocês Bem interessante Vocês estão visualizando uma imagem São alguns elementos Cada um caminhando Com um balão Letras soltas né E nessas letras Forma a palavra Solidão Eu gostaria que vocês Interpretassem Com cuidado Essa questão Mas que vocês também pudessem Perceber que às vezes A interpretação de uma questão Ela está dentro do próprio enunciado No cartão apresentado Significa cada palavra Escrita É reforçado pelos elementos Visuais próprios Da linguagem não verbal A separação das letras da palavra Em balões distintos Contribui para expressar Principalmente A seguinte ideia Então para essa mensagem Ele utilizou a linguagem verbal E a linguagem não verbal Mas pela postura das pessoas Pelos balões isolados Pelas letras isoladas Chegaríamos à conclusão De que na letra A Seria o gabarito Correto Que é a dificuldade De conexão Que existe hoje Entre as As pessoas Não esqueçam Gente nunca Que o conhecimento Adquirido Ele tem Que ser compartilhado Conhecimento Não compartilhado Ele se torna inútil E não vamos De maneira Nenhuma Conquistar Uma sociedade Que possa fazer Uma mudança Continuando aqui Nossa aula Nós falamos Sobre o processo De comunicação E os elementos Desse processo De comunicação E agora eu queria Conversar um pouco Com vocês Sobre leitura Análise E produção Textual Ler Significa Relação Dialógica Entre autor Texto E leitor E já deixar Claro Para vocês Se querem Ser Bons Redatores Primeiro de tudo Tem que ser Bons Leitores Então sejam Sejam Curiosos A leitura Faz com que a gente Conheça O mundo Faz com que a gente Possa Além de conhecer O mundo Também Poder Se utilizar Dela Para modificar Essa nossa sociedade Etapas Etapas De uma leitura Nós temos Quatro etapas Da leitura Até codificação Que é quando A gente apenas Traduz os sinais Gráficos Das palavras Infelizmente Muitos Brasileiros Só conseguem Até a decodificação Eles não conseguem Ler o texto E perceber o assunto E dar o segundo Cado desse texto Que é o que nós Chamamos de Intelecção A interpretação Que é dar continuidade A essa leitura De mundo Aprender as ideias E a aplicação Que é conhecer O texto E aplicá-lo Na sua vida Diária Análise textual Que é um dos Segundos critérios Que nós vamos Trabalhar Significa Desconstruir E reconstruir O texto Vai estar Num ambiente Virtual Para vocês Algumas atividades Sobre interpretação Textual O objetivo Delas É familiarizar Vocês Com as ideias Os estilos E os vocabulários Então é preciso Trabalharmos A análise textual Análise crítica Análise interpretativa Problematização Para podermos Chegar numa produção Textual Então nós temos Os tipos de análise De texto Textual Leitura rápida Essa pode ser Feita em grupo A temática Ela é individual Onde você faz A leitura E tenta tirar dela Qual o tema Principal A interpretativa E a crítica É onde você Se coloca Como crítico Com argumentos Válidos Dentro do que você Leu Problematização São as colocações Fundamentadas Onde você faz Um paralelo Do assunto Que você está lendo Com assuntos Que você já conhece Com textos Que você já conhece E a conclusão Pessoal Que é o resumo Elaboração A crítica De tudo Que foi Lido E a palavra Chave Para o nosso Curso Que é a produção Textual Produzir texto É uma atividade Interativa De expressão Necessária A formação Do indivíduo Tanto na vida Pessoal Como profissional Como falei Antes Para vocês As empresas Estão correndo Atrás De profissionais Que tenham Essa habilidade Então Corram atrás Dessa habilidade Para que vocês Possam fazer A diferença Dentro da empresa Que vocês Estarão Prestando serviço A produção textual Tem algumas etapas Os objetivos Que eu quero Alcançar Com aquele meu texto Quais as informações Que eu quero Produzir Qual o gênero Mais adequado Que estrutura De linguagem Devo usar Nas nossas Últimas aulas Nós vamos estar Vendo alguns Gêneros Textuais Próprio Da redação Oficial Só um resumo Em rápido Eu gostaria Que vocês Aprimorassem A curiosidade Sobre sequência Textual E gênero Textual Assuntos Que vocês Já viram Que são As sequências Textuais Que eram Conhecidas Como tipologia Textual Que é a narrativa Dissertativa Descritiva Injuntiva E dialógica Cada uma delas Com suas características Narrativa Eu vou narrar Descritiva Eu vou descrever Argumentativa Eu vou dissertar Eu vou defender Uma tese A injuntiva Eu vou orientar E a dialógica São trechos Onde eu represento Fala De alguém Do discurso Direto Falado Cada uma Dessas Não se preocupe Que vamos estar Trabalhando detalhadamente Lá na nossa aula De produção Textual Eu quero Apenas que nessa aula Fique essa diferença Sequências textuais Sequências textuais Nós temos Cinco Essas cinco Que eu acabei de falar Já os gêneros textuais São infinitos Porque os gêneros textuais São as composições Que a todos os momentos Nós estamos Produzindo Então nós temos Cinco Tipologias Sequências textuais E nós temos Infinitos gêneros textuais Cartas Atas Convites Memorando Currículo Ofícios Que nós vamos conhecer Alguns deles E para finalizar Nossa aula Eu coloquei Sobre duas qualidades Essenciais De um texto Que é a coerência E a coesão Lembrem Coerência Coerência Eu tenho que estar Com as minhas ideias Interligadas Para que elas Sejam claras E a coesão É as ligações Que eu faço Nessas ideias Então Muitas vezes A gente ouve falar Você Fala algo E faz E pratica Totalmente Diferente Então você Está sendo Incoerente Da sua teoria Com a sua prática Então nos nossos textos Também nós temos Que ter cuidado Para não colocarmos Estruturas Que contradiz O que foi falado Anteriormente Que derruba Todas as nossas ideias Que falamos Anteriormente Isso é a coerência E a coesão São essas Ligações Esses nexos Que nós utilizamos Algumas classes Gramaticais Para fazermos Essa coesão Coloquei Somente Conceito Que eu estarei Detalhando Na próxima aula Coerência Coesão Para ficar mais claro Na hora da sua Produção textual Tem dois exemplos De textos Sem coerência E um texto Coerente E para que vocês Possam perceber Até a própria Estrutura De um texto Quando ele tem Esses elos Coesivos E quando ele Foge desses elos Coesivos Deixando essas Frases Bastante Quebrados Na nossa Na nossa Ambiente Virtual Eu estou Colocando Duas atividades Sobre coerência E coesão E estaremos Tirando todas As dúvidas De vocês Na hora De estar Elaborando Esses textos Coerentes Finalizando A nossa aula De hoje Coloquei uma Frase Aqui para vocês Ninguém pode ser Um bom redator Da noite Para o dia O sucesso Do bom redator Depende do treinamento Diário E contínuo E é isso que eu peço De vocês Comecem a praticar Essa escrita De vocês Em um bilhete Em uma carta Pessoal Até chegarmos A ser um bom redator Que é o nosso Objetivo Muito obrigado E até a próxima aula E até a próxima aula